Música O serviço social da indústria avança cada vez mais na orientação e prevenção das doenças no ambiente profissional. O programa de saúde e segurança no trabalho do SESI vai até os canteiros de obras na indústria da construção. Na TV Indústria de hoje nós vamos falar de um problema que pode atingir qualquer pessoa e requer muito cuidado. O câncer de pele. A exposição ao sol é inevitável principalmente para os trabalhadores da construção civil. Cuiabá é a cidade do calor, o que por um lado é um grande atrativo, mas por outro requer cuidados para evitar uma série de consequências à saúde, como queimaduras na pele, envelhecimento precoce e claro o grande vilão, o câncer de pele. Os mais frequentes são o carcinoma baso celular responsável por 70% dos diagnósticos de câncer de pele. O carcinoma epidermoide com 25% dos casos e o melanoma detectado em 4% dos pacientes. O carcinoma baso celular, o mais comum, felizmente também é o menos agressivo e em todos os casos, se descobertos no início, a chance de cura é de 100%. Visitamos um canteiro de obras das construtoras Prime e MRV com técnicos especialistas em saúde do trabalho do SESI e vamos dar algumas dicas importantes de como você pode prevenir essa doença. Se nós pensarmos na prevenção e na detecção precoce desse câncer de pele, é um tipo de câncer que você tanto consegue prevenir quanto consegue a cura dele se detectado a tempo. Então, tanto a empresa é importante se conscientizar e fornecer os EPIs necessários para o trabalhador, como o trabalhador tem que tomar os devidos cuidados, principalmente a questão do autoexame da pele mesmo, é visualizar, é se olhar mesmo para ver se não tem algum ponto que ele fica mais exposto ao sol, se não está com alguma lesão, alguma ferida que pode ocasionar levar um câncer de pele futuramente. Assim como o capacete e outros equipamentos de proteção individual, proteger a pele é a principal medida de prevenção. Temos alguns equipamentos aqui que são essenciais para um trabalhador que está exposto ao sol. Primeiramente, nós temos aqui, então, o Luciano, ele veste uma camisa de manga comprida, manga longa, a calça comprida também. Nós temos o óculos de proteção, que é um óculos escuro, para a proteção dos raios solares. A toca árabe, que, como vocês podem perceber, a hora que ele veste ela, ela vai fazer toda uma proteção aqui na região do pescoço, onde a camisa não pode atingir. A luva, no caso do trabalhador tiver que manusear produtos químicos, o próprio cimento, é interessante o uso da luva, porque é uma combinação de produto químico com o sol, não é interessante para a pele. E o capacete, que é para qualquer ocasião de trabalho dentro da obra. E, por último, nós também indicamos, a gente fala muito da questão do protetor solar, sob a orientação de um médico, qual o fator ideal e a utilização correta. O que seria a utilização correta? Não é aplicar uma vez e trabalhar o dia inteiro só aquela aplicação. O ideal é a aplicação a cada duas horas do protetor solar. O trabalhador já sabe que as medidas de proteção só têm efeito se forem seguidas à risca, mas vale o esforço. Hoje em dia eu tenho essa consciência que eu preciso cuidar muito da minha saúde e, principalmente, da minha pele. Trabalho muito no sol, praticamente oito horas por dia no sol. E essa proteção é muito confortável para quem fica no sol, apesar de tudo. É melhor você sentir a camiseta esquentar um pouquinho do que o sol diretamente na pele, principalmente na nuca, nas orelhas. Já tive colegas que não trabalhavam comigo, mas também trabalhavam em obra que já tiveram câncer de pele. No começo, quando eu trabalhava sem esse equipamento de segurança, você percebia a pele muito queimada. Você ia usar uma camiseta mais curta, tinha aquelas marcas. Ali você conseguia perceber o tanto que o sol danificava a pele. Eu já estou 100% protegido. Além das orientações, o SESI implanta os programas de SST nas empresas e garante o suporte para uma gestão com saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho. O SESI desenvolve esse trabalho através de atividades educativas, para a orientação e conscientização das empresas e do trabalhador. A vantagem principal é que a empresa não vai estar expondo os seus trabalhadores. É uma gestão unificada e melhorada que, com certeza, a tendência é que as pessoas, os clientes, busquem esse diferencial na empresa. Mais detalhes sobre essas ações do SESI você confere na internet. E nesta quarta-feira, dia 1º de junho, o Centro Internacional de Negócios do Sistema Fiente realiza mais um curso de importação, voltado para empresários que desejam comprar e investir no mercado externo. É mais uma parceria com a área de negócios do Banco do Brasil e o curso vai acontecer dentro da Refrigerantes Marajá, uma indústria que tem uma vasta experiência no mercado internacional. Se você quer mais detalhes e saber da agenda de cursos e bate-papos do Centro Internacional de Negócios, acesse fiente.com.br. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Legenda Adriana Zanotto